Olá, bem-vindo ao canal do TRI. Sou a Luísa, e é um prazer te conhecer. Hoje eu decidi trazer uma explicação sobre o que acontece depois que realizamos o descarte do nosso resíduo eletroeletrônico. O processo pós-descarte. Para que eu possa explicar o que acontece após você jogar fora o seu lixo eletrônico, vamos relembrar como é feito esse descarte? Para eliminar o seu lixo eletrônico, você deve se direcionar ao local descarte ideal, seja ele um ponto fornecido pela própria empresa que fabricou o seu produto, ou seja, um ponto locado pela Prefeitura ou Projetos Ambientais. Neles, você terá segurança que seu resíduo terá um futuro onde o meio ambiente não será afetado de forma negativa. Agora que já sabemos como o descarte funciona, vamos ver o que acontece depois. Após o descarte, os equipamentos são transportados para empresas brasileiras. Essas empresas se especializaram em desmontar estes equipamentos e reciclar os materiais que fazem parte do resíduo eletrônico. Os eletrônicos contêm partes e peças feitas de plástico, vidro, metal e elementos químicos. Praticamente 100% do aparelho pode ser reciclado, quase tudo aqui no nosso país. Quando isso ocorre, nós temos novos aparelhos feitos a partir do descarte dos antigos. Quando o tratamento é finalizado, os novos produtos podem ser encaminhados para as lojas. A fim de que os consumidores possam recebê-los e continuar o ciclo da logística reversa, que também já foi tema de um dos nossos vídeos. Você se lembra? Consumindo o novo produto, que derivou da reutilização do que foi descartado, o consumidor está garantindo que o ciclo perpetue. Espero que essa breve explicação tenha te possibilitado visualizar o que ocorre com seu lixo eletrônico. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar aqui nos comentários sua opinião sobre o vídeo e alguma sugestão para os próximos. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma